Bom pessoal, nós estamos aqui na Água Eco Norte, com o nosso revendedor pro café, aqui na feira, tá com dois stands, um de rosa deserto, um de orquídeas, né? Aqui estão os proprietários, Valtzão Gag, Fabrício Ferreira, César Gaba, então o rosa, o que que essa feira traz de novo pra ver do vale? Faz demais, assim, o nome aparece muito, né? A gente aparece no mercado dele, a gente faz parte do mercado, a gente faz parte de milhares, a gente tá aparecendo toda hora, né? Outras vezes ele passou por um baracuço pra passar, então nós estamos aí aparecendo de novo, né? Fazendo parte de nós. Qual a expectativa aí, tá hoje, né? Ainda é sexta-feira, quinta-feira, né? Ainda é sexta-feira, sábado e domingo aí, qual a expectativa aí da cura-feira? A expectativa é a espagiar essa bancada toda ali, lá de lá também, ficar feliz, né? Ficar assim, eu acho que a gente precisa de venda, nós somos vendedores, nós temos óleo, a gente precisa de vender. Então, a gente precisa, né? A gente espera vender, né? O objetivo é gostar da cara, escuta e vender também. Vendedor também. E a parceria com a Frucafé, quanto tempo já dura essa parceria? Como é que tá essa parceria? A parceria com a Frucafé é forte, hein? Já desde que a gente já viu a loja, já tem praticamente quatro anos, e a gente vem aí forte com a Frucafé e arrasa o fruto e caminhão lá todo dia carregando, sempre jogando. E que essa parceria dure muito tempo e abençoado seja sempre sucesso e nada, né? Que seja, que seja terra, né? E que as pessoas aí, os clientes, né? Um beijo ali do lado, uma bela opção de plantar ambientais, científicos, e também pra projetar o seu jardim pra casa não, né? E o seu comando, né? Com certeza, o seu comando, principalmente, né? Um abraço, então, e sucesso. Sucesso.